Natália, vamos conferir, a gente sabe muito bem que nesse período de férias, praia, diversão, são coisas que andam juntas, né? Então a gente vai agora no Riverside Shopping conferir como é que tá por lá, viu? Coloca aí na tela. Férias e diversão são coisas que andam juntas, principalmente pra quem é criança, até porque toda hora é hora de brincar. Por isso, no mês de julho, o evento Férias Animadas reúne crianças de toda a cidade, com uma programação recheada de alegria. O evento acontece sempre durante as férias escolares. Por aqui, as crianças podem se entreter com diversas atividades, como jogos de tabuleiro, pintura de rosto e, claro, os shows musicais, apresentando tudo aquilo que a criançada gosta. É, o nosso objetivo é trazer animação, alegria, principalmente, estamos num período onde as crianças estão ociosas em casa, então a gente tá visando, principalmente, dar aquela folguinha pros pais e de quebra, trazer experiências, emoções, e trazendo aqueles personagens que as crianças adoram, assistem na TV e quando vem de pertinho, ficam doidinho pra pegar, tirar aquela foto. E ainda tem também um espaço de pintura de rosto, que é um sucesso pra criançada, então, é um evento completo. E claro que um evento desse nível iria atrair crianças das mais diversas idades, principalmente, pelo conteúdo que entrega para os pequenos. A Emanuele, por exemplo, estava bem animada com a festa. Foi a primeira vez que participou do evento e já gostou bastante. E a primeira vez que você tá vindo pra cá? Tá gostando, então? Tá feliz? O evento acontece durante três sábados do mês de julho e foi pensado de forma estratégica, para que seja mais acessível para todos. Por isso, foi realizado dentro de um shopping de Teresina, afinal, o evento é pra toda a família. É uma ótima pedida, né, esse tipo de programação nos shoppings, até porque a criançada tá de férias, então, é uma programação bacana. Aqui teve pintura, apresentação, então, é bem divertido. Achei interessante a iniciativa do show. E pra quem perdeu o primeiro dia, pode ficar despreocupado, porque a programação se estende até o fim do mês. O importante é preparar o pique, a animação e partir pra dentro da festa. E pra quem perdeu o pique, a animação e partir pra quem perdeu o pique, a animação e partir pra quem perdeu o pique.